No final de outubro finalmente chegou o oitavo e final número da banda desenhada Harrow County. Este volume chama-se Done Come Back. E é escrita por Colin Bunn e ilustrada por Tyler Crook. E eu adoro esta BD. Algumas das BDs que quando são séries que eu estou a acompanhar, ou pelo menos aquilo que eu fiz com Harrow County, é que eu fazia pre-order, ou seja, fazia uma pré-venda. Não, eu não vendia, portanto eu pré-comprava. Isto assim soa estranho, não sei. Enfim, não interessa. Comprava com antecedência e quando chega próximo da data o livro é enviado. E às vezes isso no Book Depositors, somente com BDs, se a pessoa conseguir comprar quando o preço está a um preço simbático, depois assusta-se quando vê qual é o preço final que as coisas estão a ser vendidas. Eu não fiz isso com o número anterior e depois apetecia-me bater a mim própria. Enfim, eu já agora posso vos mostrar o interior. Uma página bastante assustadora, neste caso. Estou muito contente com esta BD. Vou ter que fazer uma opinião sobre ela, provavelmente, mas será com os números todos e também não sei quando é que será. Depois, em termos de BD, comprei mais algumas coisas. Da FNAC, comprei o Zahana. Ainda não ouvi ninguém dizer isto em voz alta, portanto, temos de fazer de conta que eu disse bem. Da Joana Afonso, que é uma artista portuguesa. Portanto, a história foi escrita por ela e as ilustrações também são, desculpem. Estive aqui agora um momento de brain fart. Eu gosto imenso da arte da Joana Afonso. Já a sigo online há muito tempo. Infelizmente ainda não tinha nada físico desenhado por ela. E quando vi que este livro ia sair fiquei muito entusiasmada e estive à espera que o livro estivesse disponível num site de venda online. E quando vi que havia na FNAC, comprei automaticamente. E adorei ler a obra. Vocês provavelmente já viram algumas coisas que eu disse sobre ela na minha wrap-up de outubro. Porque este ainda foi de outubro. Eu posso mostrar aqui mais umas páginas. Eu gosto imenso da arte da Joana. E agora fiquei com vontade de comprar uma outra coisa que foi ilustrada por ela e por outro ilustrador. Que é o Living Will. Porque eu dou a arte dela. Basicamente é isso. Também de um artista português. E também uma BD. Mas neste caso é autopublicada. Ou seja, uma publicação no Azor. Que é Andromeda. The House on the Horizon do Zé Bornei. Como podem ver, o estilo de arte é completamente diferente. Mas é absolutamente fenomenal. A grande parte da história é silenciosa. É o início, só depois temos um bocadinho mais de texto mais para o final. Eu adoro, 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 adoro a arte deste autor. E... Não há palavras para escrever. Olhem para estas páginas. Isto é... Lá está, não há palavras. Eu gosto imenso. É um género completamente diferente daquilo que eu costumo apresentar aqui no canal. Não é tão fofinho como outras coisas que eu leio. Mas é um género que eu gosto imenso, imenso, imenso. E a arte do Zé Bornei é absolutamente fantástica. Vejam a página do autor no Instagram, por exemplo. Ou então vejam o site dele. Basta pesquisarem Zé Bornei no Google para encontrarem. E, meus amigos, vale a pena. Depois, no Pão por Deus, eu recebi dois livros de não ficção da mesma autora. Que foi o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Que eu já falei sobre ele na minha TBR para Novembro. Este livro, obviamente que é um livro não ficção e é sobre uma reportagem sobre a banalidade do mal. Exatamente como está aqui escrito. Este livro foi escrito nos anos 60 e foi... Vem na sequência do Eichmann, Adolf Eichmann, ser preso em Buenos Aires pelo Mossad e ser levado para Israel para ser julgado. Quem foi Adolf Eichmann? E eu acho que é importante falar sobre... Fazer este pequeno parênteses sempre que eu vou falar deste livro. Adolf Eichmann foi uma das pessoas que esteve por trás da solução final durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, era nazi, fazia parte do partido nazi, fazia parte de... Se não sabem o que é a solução final, a solução final foi o extremínio dos judeus. E ele conseguiu fugir sempre após a Segunda Guerra Mundial. Não foi julgado nos julgamentos de Nuremberg. E posteriormente, então, nos anos 60, foi preso pela Mossad, levado para Israel e foi condenado em Israel. E foi a primeira pessoa e única a ser condenada à morte em Israel. Portanto, isto... Foi isto que aconteceu. Hannah Arendt é uma... Era... Judia. Conseguiu fugir... Ela e a família dela conseguiram fugir durante a Segunda Guerra Mundial. Fugiram para os Estados Unidos. Ela é filósofa. E quando estes julgamentos começaram, ela fez uma proposta ao New Yorker, à revista, ao jornal New Yorker, para cobrir o julgamento em Jerusalém. E este livro vai reunir os textos que Cala publicou no New Yorker e expandir um bocadinho mais do que esses textos que Cala publicou. É uma reflexão sobre... Sobre o mal. É uma reflexão sobre... Sobre a banalidade do mal. Mas também não vos posso dizer porque eu apenas li ainda a introdução. Eu acho que vai ser... Acho que vai ser um bom livro. Provavelmente não vai ser fácil de ler. Exatamente pelos conceitos que a autora fala. Foi um livro que não foi muito bem aceito por parte dos judeus e que trouxe alguns dissabores à Hannah Arendt. E de tudo aquilo que eu já ouvisse falar sobre o livro, tenho imensa curiosidade em lê-lo. Também o outro livro que eu recebi é da mesma autora, que é A Condição Humana. E acaba por ser também... Está ligado um pouco ao Eichmann em Jerusalém porque tem a ver com a condição humana. Mas da mesma maneira como o outro livro que ela tem, que é As Origens do Totalitarismo. Estes livros acabam por ter conceitos que estão ligados. Daí a minha vontade de os ler. Esta edição é muito antiga da Relógio da Água. Eu acho que já não faz parte do catálogo deles. No entanto, irrita-me profundamente. Porque eu, apesar de o livro ter sido oferecido... Eu sei quanto é que ele custou. Ele continua a ser vendido na Bertrand e na Wook a preços... Por uma coisa que já não está num catálogo, eu acho que já não deveria estar a ser vendido ao preço que é. Portanto, se tiveram curiosidade, pesquisem para ver quais são os preços escandalosos que estas livros são. Enfim. Depois eu comprei o The Sound and the Fury do William Faulkner. Porque é o clássico de Novembro e Dezembro do Clube dos Clássicos Vivos. E eu estou com muita curiosidade em ler este livro. Não era o livro que eu estava à espera que ganhasse. Deixa eu ver se isto fica um bocadinho menos de luz. Ok, assim já está melhor. Porque os dois livros que estava a ganhar era este e o Grande Esperanças do Charles Dickens. E depois acabou por ganhar este por um ponto. A diferença foi mínima. Eu do Charles Dickens, vocês já sabem que eu estou a ler o livro há imenso tempo. Parece que nunca o vou terminar. Mas se eu começo a terminar daqui a 6 meses não há problema nenhum. porque eu sei para onde é que vai a história. Eu só não conheço a história a fundo. Parece estúpido, mas eu às vezes leio assim. O Som e a Fúria. Eu li a introdução já do livro. E fez-se clique sobre o que é que era o Som e a Fúria. Porque apesar deste ser um... Há livros destes, há clássicos que às vezes trazem introduções que são muito... que tem spoilers, ou que basicamente nos contam o livro todo. Este não. Mas fez-se clique o porquê do nome. Ou pelo menos eu interpretei. Fiz uma interpretação do porquê do nome e fiquei... Blown away. Como dizer isto em português? Não consigo arranjar uma expressão agora em português. Speechless. Sem palavras. E fiquei com vontade de ler o livro. E talvez quando vocês estejam a ver este vídeo já o tenha feito. Espero que sim. Porque o meu objetivo era ler durante... Ou pelo menos começá-lo durante o mês de Novembro. Também já percebi que é um livro que pelo menos o primeiro capítulo ou os primeiros capítulos não são muito fáceis de ler. Exatamente por... Ser... A personagem que nos está a narrar a história poderia ser uma personagem que... Tem um handicap. E eu acho que vai ser... Vai ser uma leitura... Muito interessante. E agora vocês perguntam. Mas tu estás a fazer parte de um grupo de português? Porquê que leis em inglês? Porque eu gosto muito de ler o original. E eu este livro eu tive na dúvida em comprar o português e o inglês. Os preços... Os preços dos livros não eram assim tão diferentes. Eu li as primeiras páginas. Fui ao... Fui à Amazon. E fui ao Book. Qualquer um deles dá para ler as primeiras páginas dos livros. E eu pela linguagem em português... Comparada com a linguagem em inglês. Eu achei que estava a perceber melhor. Chegar mais ao sentido da história. da linguagem original do que a linguagem em português. E é o nível que... Podia eu ter escolhido coisas. Ainda pensei... Ah... É desta que eu vou finalmente à biblioteca. A minha biblioteca tem mais do que um exemplar deste livro. Mas depois fiquei a pensar... Eu não vou gostar de ler isto em português. Eu achei... Não era difícil... Não é que não fosse difícil... Mas eu li a primeira página em inglês e percebi... Li a primeira página em português e tive que reler. Pronto. Eu não vos sei explicar o porquê disto ser mais fácil. Algumas coisas destas coisas serem lidas em inglês do que em português. Português ainda é a minha língua principal, não é? Mas há coisas que é realmente mais fácil ler em inglês. Ou pelo menos é mais fácil eu percebê-las em inglês. Isto faz sentido. Espero que faça. Depois... Dois livros de uma das minhas autoras preferidas. Como eu só tinha um livro de contos da autora, ainda por ler. Tenho outro que está a ler. Decidi mandar vir estes. Este... Dark Tales. Que é daqueles maravilhosos que tolhem a lombada e a contracapa em cor menta. Este é mais um dos livros da Penguin. Sobre o que é que são estes contos. Sinceramente, não vos sei dizer. São... Penso que seja uma seleção de contos com uma... Conto isto mais Dark. Esta capa é absolutamente formal. O Let Me Tell You. É também diferente de outros livros que eu tenho da autora. Que eu acho que é de contos. Mas... Também não tenho a certeza. Estava a ver se encontrava... O... Que não tem. Como é que é possível não ter? Estava a me esquecer do nome. Em português. Que bom. Ok, exatamente. Ok. O Let Me Tell You é um registro um bocadinho diferente da autora, daquilo que eu tenho. Porque ela tem... Ela tem mais dois livros. Ela tem dois livros que são crónicas relacionadas com a família dela. E que são crónicas que têm muito mais humor. E... E apesar de algumas não serem 100% verídicas. Porque ela sabia usar ficção. E ficcionar às vezes a sua própria realidade. Tem um tom completamente diferente disto. Portanto, isto são histórias... Isto... Ou, por exemplo, o livro... O The Lottery and Other Tales. Tem histórias muito sobre pessoas. Muito... Psicologia... À volta de pessoas. Pelo menos para mim esta é a minha interpretação das histórias. E estas, é suposto, são histórias com um bocadinho mais de humor. Não quer dizer que se... Ah, can't take you. O início. Hum... Tem muito... Ok. Tem muitas histórias este. Tem uma introdução que foi escrita pela pessoa que escreveu a biografia da autora. Que eu acho que ia ser absolutamente fantástico. Eu andei a ver Queer Eye e... Como é que chama outra coisa? RuPaul's Drag Race recentemente. Portanto, se eu começar a ter assim umas... Umas saídas um bocado estranhas... É por causa disso. Hum... Estranhas na medida que não é o meu habitual. Portanto, só... Não quer dizer que nada daquilo é estranho. E eu estou muito entusiasmada para experimentar este livro. Exatamente por ser diferente daquilo que eu já li da autora. Portanto, são... Coisas que ela... Porque ela ficou durante... Enquanto era viva. Obviamente. Depois de morta já não podia... Stating the obvious. Ela chegou a falar várias vezes em algumas universidades. Deu algumas aulas. Escreveu artigos. E eu penso que este livro esteja muito à volta disso. E estou... Pronto. Obviamente que estou entusiasmada por explorar algo que é diferente daquilo que eu conheço da autora. Eu sou muito fã dos contos da autora. Apenas li ainda um romance dela. Que foi o... We always have lived in the castle. Sempre vivemos no castelo. Que é absolutamente fenomenal. Mas foi o último livro dela. E os outros livros dela são ligeiramente diferentes. Mas é uma escritora fenomenal. E I can't wait to read these. Depois... Porque eu decidi... Para 2019 ler muitos livros do Stephen King. E acabei por comprar dois. Um deles vocês só vão ver para o ano. Porque foi pre-order. Eu acabei por mandar vir o Sleeping Beauties. Eu já estou a comprar este livro praticamente desde que saiu. Mas lá está. O problema dos livros do Stephen King é que eles normalmente saem em capa dura. E eu... São muito bonitos neste ano os livros em capa dura. Existem designs de capa dura... Lindos. 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 Mas... Eu para levo sempre. Prefiro sempre. Capa mole. E se for um livro de bolso. Ou mais assim... Este formato assim... Mais para o... Mais pequeno. Eu acho que é mais confortável para ler. Para transportar. Mas particularmente para ter nas mãos e abrir e ler. E... Pronto. Este livro é o Sleeping Beauties. É do Stephen King e do Owen King. A colaboração entre pai e filho. Eu nunca li nada do Owen. Estou com vontade de ler. Já percebi que poderá ser uma espécie... Ui... Deixa-me ver se eu consigo explicar isto bem. De... Livro de suspense. Com... Alguns lives de ficção científica. Porque existe uma epidemia. Um vírus. Que faz com que todas as mulheres entrem num estado de... A dormir. De dormir. Que se tivessem como se... Como é que se diz esta palavra em português? Deixa-me ver. Exatamente. Que ficam dentro de um casulo. Só isso é muito estranho. É como se elas fossem transformar em borboletas. Ou... Dei a capa em americana ser... Ou... A capa do livro em capa dura. Ser com borboletas. Este é uma raposa. Não sei porquê, meus amigos. Mas existem borboletas aqui no início dos capítulos. E... I can't wait. I can't wait. É sério. O livro deixa-me com muita curiosidade. É lê-lo. Por último. Por agora. Porque eu acho que... Eu vou gravar a introdução deste vídeo e outro mais tarde. Eu... Houve um encontro em Liria no início de outubro. E houve um dos autores que depois fez um sorteio dos livros dele. E... Eu... Recebi... Foi o de algumas pessoas que ganham o livro. Recebi o Mar Liberal do Jane de Oliveira Martins. Eu estou muito entusiasmada com este livro porque... Este é o segundo livro do autor. Ele... Já publicou o seu terceiro livro. Mas eu fiquei mesmo fentejada nisto. É um romance histórico. Hã... Obviamente que é a história de Portugal. E passa-se durante uma época que me fascina particularmente. As Guerras Liberais para mim é uma época fascinante. E apesar de... Eu... Acho que nunca li ficção. Acho que ainda não li ficção sobre a história de Portugal. Portanto, eu fiquei com vontade de ler. E gostei muito da apresentação do escritor em Liria. Foi logo um livro que eu fiquei ali com vontade de ler. Portanto... Tenho um exemplar autografado. E espero ler o livro muito brevemente. Porque... Eu já li as primeiras páginas e por sempre quase é super acessível. Um livro fácil de ler. E que eu ainda vou aprender algumas coisas com ele. Por agora é tudo. E... Depois regressarei com mais livros. Porque eu acho que ainda faltam um ou dois. E até a publicar isto. Espero que já tenham chegado. Cross fingers. Tchau 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 tchau.